Olá pessoal, hoje em dia eu estou aqui em Brumah Maria, para ver a persiapan Maria de Harinata Nenanti. Hoje em dia eu estou aqui em Brumah Maria, então tentando ver o vídeo, eu estou aqui em Brumah Maria, eu estou aqui com decoração, então tentando ver o vídeo até depois. Ok, vamos lá. Apesar de estar assim um pouco triste, da situação que me encontro, não quero falar, mas tem tudo bonito para o Natal, as minhas filhas são bem vistas, e é uma filha, mas é um bom Natal. Então, é o Natal, portuguesca, 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 eu não sei, portuguesca, portuguesca, é o Natal, decoração dekoração dekoração de Natal. Ok, para todos, já estão assistindo a decoração dekóção que foialitionada para Maria camada da apartamento, apartamento de acói da Natal. Então, está por terseitado dekói da Natal, então, dia Milliarden, Maria está vendo o dekoração de cada apói da Natal, com que ele foi apói da Natal. Música 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 Inilah pohon Natal Maria hasil dekorasinya sendiri Música 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 Jadi itu katanya hadiah untuk anaknya Jessica Música 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 Desemper Plus Dagen? Então, a criança também tem um ano dezembro, então a gente tem um ano dezembro dezembro. Então, a gente tem um ano dezembro dezembro dezembro. Então, a gente tem um ano dezembro. Vamos ver dezembro. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Katanya selamat hari natal untuk keluarganya. Juga untuk semua teman-teman di youtube. Selamat menikmati. Juga. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sudah siap menunggu kedatangan anak-anak dan cucunya ke apartemennya. Dan kami semua mengucapkan selamat natal untuk yang merayakan natal. Semoga 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 semuanya diberikan kesehatan panjang umur dan diberikan kebahagiaan juga untuk kita semuanya dimanapun kita berada. Dan terima kasih. Dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Terima kasih banyak. Terima kasih juga yang sudah like. Terima kasih juga yang sudah menonton. Terima kasih juga yang sudah meluangkan waktunya untuk komen.